Música O primeiro passo para uma alimentação saudável é ter informações sobre os alimentos. Conhecendo o que pode ou não ser consumido, as pessoas têm liberdade para escolher como se alimentar. Às vezes a gente erra aqui um pouquinho, porque muitos dos trabalhos são feitos em outros países, e eles são feitos com os alimentos que tem naquela região. Isso não significa que o que a gente tem não esteja, não sejam fontes. Então, eu sempre em sala de aula coloco para os meus alunos para exercerem, mentalizarem uma coisa. Pense num nutriente, num composto bioativo que você acha importante, e pense em pelo menos cinco fontes dele do que a gente tem aqui, que é da nossa realidade, da nossa terra. Porque se a pessoa não come um, você automaticamente pensa em outra possibilidade. Só que a gente tem muito estudo com morango, mirtilo, amora, não sei o quê, e aí acaba que o pessoal começa a prescrever isso, mas isso é irreal, gente. É caro, não é sustentável. Atravessa o país todo para poder chegar até a gente. A gente encontra na forma congelada. Aí eu digo, e aí, será que na acerola não tem? Será que no açaí que chega aqui mais fácil não tem? Será que na melancia não tem? Então é porque a gente precisa conhecer os alimentos para poder prescrever. Então a gente precisa traduzir isso para a nossa realidade. E eu acho extremamente importante conhecer e se aprofundar cada vez mais um pouquinho nessas tabelas e nessas informações. Cabe ao nutricionista a missão de passar as informações sobre uma boa alimentação. E ela tenta adequar um plano alimentar nas várias fases da vida, né? Desde a infância, passando pela fase adulta, pela terceira idade, né? E ela adequa tanto os nutrientes, né? Para uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. E também, além dessa questão de qualidade de vida e bem-estar, ela trata de algumas patologias, algumas doenças, né? Então, por exemplo, a gente tem a nutrição atuando na quimioterapia, em pacientes que têm CA, em alguns casos de infecção, né? Então ela vai muito além do que só essa questão de qualidade de vida. Pensando em discutir sobre esse assunto, o Centro Universitário Unigrante realizou no Auditório Beniveras o primeiro simpósio de nutrição, o Sinutri. O encontro visa a abordagem de temáticas relevantes para a atuação do futuro profissional de nutrição. A importância é bem válida para o profissional. A primeira importância é comemorar o Dia do Nutricionista, que é nosso objetivo, é esse. E o segundo é os conteúdos, né? Nós teremos seis palestras, todos palestrantes com alto nível técnico, científicos e prático em sua área. E isso pode agregar diretamente tanto contato a nível de network, quanto a nível de conhecimentos para todos esses estudantes e até alguns profissionais que estão presentes. Vê-se nesse evento a oportunidade para os acadêmicos do Centro Universitário Unigrante, de outras instituições de ensino superior e profissionais de nutrição, de entrarem em contato com palestrantes qualificados para tratar dos temas abordados. Eu acho que tem duas coisas que são extremamente importantes. A gente precisa priorizar e valorizar mais a comida de verdade. Então tentar consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes, priorizar os cereais na forma como vem da natureza e aí nisso os grãos integrais, a aveia, por exemplo. E a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo e respeitar os nossos sinais. Comer quando está com fome e parar quando se sente cheio. A forma como a gente come também é fundamental. A programação contou com palestras ministradas por profissionais convidados, além de outras atividades para contribuir com a formação e atuação dos profissionais de nutrição. Quais são os dois principais métodos de transformação, análise de transformação? Seria a famosa hidrodensicometria e a plestimografia com deslocamento de ar. A plestimografia, o famoso body punch, é como se fosse a evolução da pesagem prostática. O prejado da pesagem prostática, o prejado da pesagem é aquele tanto que a pessoa emerge e faz toda a nave de colocamento pelo princípio de Arquimedes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto